E agora nós vamos para o primeiro lançamento do ano, é o compacto utilitário global da Ford, o K-Freestyle. Eu estive lá em São Paulo, no Teatro Santander, e conferi tudo de perto para trazer exclusivo para você do Bahia Motor. Roda aí! E hoje a equipe do Bahia Motor veio conferir de perto o lançamento do novo compacto global da Ford, é o K-Freestyle. Essa máquina que está aqui ao fundo. E hoje nós vamos conversar também com Antônio Baltar, que é diretor comercial de vendas e marketing da montadora. E você vai saber todas as informações que precisa do carro, agora aqui com a gente. Vamos lá! O novo compacto global da Ford foi lançado no último dia 31, com a presença de jornalistas do Brasil e da Argentina, no Teatro Santander, em São Paulo. O novo K-Freestyle é um utilitário compacto global e a aposta da montadora para 2018. Um dos destaques do K-Freestyle foi a grande participação da engenharia brasileira, esse conceito criado e desenvolvido no Brasil que vai se globalizar, ganhando assim muito espaço no mercado. O carro define um produto que, segundo a montadora, estava faltando no mundo automotivo, que era oferecer um carro que tenha dirigibilidade dinâmica na direção, tanto no asfalto das grandes cidades ou em estradas de barros das zonas rurais. Um típico off-road. O carro foi lançado na Índia e no Brasil simultaneamente e chegará às lojas no segundo semestre deste ano. Você deve estar se perguntando, e o preço? E a motorização? Ah, isso ainda é um segredo. O que podemos dizer é que o novo utilitário compacto global da Ford pode ser o queridinho da galera jovem. Bom, eu estou com o Antônio Baltac e já vai falar dessa máquina que está aqui atrás da gente, que é o novo Ford K Freestyle utilitário compacto global da Ford. Que novidade é essa para 2018, Antônio? Uma honra muito grande para a engenharia brasileira, principalmente para o time de Camarçari, o time baiano lá que trabalha nesse produto global. A chegada do K Freestyle é um derivado da plataforma, da renomada plataforma do K, e que agora está sendo lançado globalmente com os atributos do Freestyle. Então, essa é uma marca criada no Brasil, onde a gente criou essa marca no EcoSport, e que agora vai doar a sua marca para esse novo produto, que é o K Freestyle. Hoje a gente está revelando globalmente na Índia, então a Índia vai ser um dos países também que vai não só comercializar, mas fabricar o carro. E nossa engenharia participou, conjuntamente com as outras engenharias globais, de estruturar um carro e achar um novo produto que entrasse nesse novo segmento que hoje surge muito forte no Brasil, que são os compactos utilitários, onde o consumidor procura um carro para tradicionalmente dirigir na cidade, mas ele quer ter a liberdade de, porventura, ir na praia, ir ao sítio dele, dirigir em alguma estrada sem pavimento, buracos, alagamentos, que é o grande desafio das engenharias hoje, achar soluções para os seus clientes. É um carro que pode tirar do sufoco do trânsito. É um carro que pode tirar do sufoco e entregando, não comprometendo, vamos falar assim, aquilo que o cliente procura. Um carro ágil, um carro robusto, um carro que não perca os atributos técnicos da dirigibilidade por conta de uma altura do solo, mal feito, por conta... Então, o Freestyle tem uma engenharia como um derivativo do carro para entregar tudo o que o cliente procura. Agora, já que você é diretor comercial, acho que já pode contar para a gente. Chega quando no Brasil? A gente está anunciando aqui em primeira mão, esse carro chega já no segundo semestre aqui no Brasil. Nessa fase, a gente tem toda a abertura das informações globais, então já posso dar outra aqui para vocês. Toma com moral, toma com moral. O novo carro Freestyle já vai vir com... Essa é outra característica que o consumidor procura muito, que é a conectividade. Então, é como ele conecta tanto o celular dele equipado com o Android ou com o iOS da Apple. Então, esse carro vem equipado com o renomado Sync 3, que é a nossa plataforma de conectividade, com a tela touchscreen, flutuante. Então, isso tudo junto desse envelope do Freestyle vai trazer para o consumidor brasileiro o que é de melhor nesse segmento de utilitário compacto. Hoje em dia, tecnologia é essencial nos veículos, tem a tecnologia que está vindo o Sync 3, essa que você acabou de falar para a gente. Agora, o preço do carro, já pode contar também em primeira mão, não pode? Pode, como é? Isso é segredo ainda, a gente ainda está, ainda temos alguns meses para estar testando, inclusive a gente testa os preços com os consumidores. E logo mais a gente vai ter outros encontros aqui com vocês do Bahia Motor para estar divulgando todos os equipamentos do carro, preços, data do lançamento. Nenhuma médiazinha assim por alto? Olha, eu já estou abusando já. Não, por enquanto não. Tá bom então, Antônio, obrigado, viu? Um grande abraço. Um grande abraço para vocês. A gente vai lá para o Carnaval lá da Bahia. Isso, agora... Começa semana que vem já. Uma época maravilhosa lá no Carnaval. Tá bom, Antônio, obrigado, viu? Valeu. Valeu, tchau, tchau. Tá aí o Antônio, gente, o novo Ford Ka Freestyle, lançamento da Ford 2018. Música Legenda Adriana Zanotto